O Ministério de Tráfego, Transporte e Planificação Urbana está apresentado. O VVRPI está informado. O VVRPI está informado. o veículo, e o que está constatado é que tem manipulação com o número aqui, então esse é que tem esse problema só. Então, nós avisamos, chamamos, aclamos que tem manipulação com o número, eu não posso fazer o aparato. Então, quando está bom, como eu disse, eu estou falando de como tem manipulação. Tem manipulação, então tem qualquer coisa que não está bom. Então, isso é lógico, então é hora de evitar que tem qualquer problema, nós temos que dizer, não, cada gente, igual que se promove com a minha cor, então não tem nenhum problema. Nós, que é assim, nós trabalhamos, o que é local não tem que registrar, não tem que colocar toda a informação debidamente de papel, quando você está a requerir para lei, então não tem que ter a lei, não tem que usar para tudo o que está correto. Então, com tudo o que está correto, não tem nenhuma discussão. Eu acho que é um mensagem para todos os carros, não tem que ter a lei, não tem que atender a lei, não tem que ter 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 a lei. Então, você vai ter a lei, não tem que ter a lei, não tem que ter a lei. Então, você vai manipular uma moto ou qualquer outro carro, não tem que ter a lei, não tem que ter a lei, não tem que ter a lei. Então, você vai ter a lei. Então, isso vai ter a lei. Então, o senhor Lennart Ángela. Então, o senhor Lennart Ángela, vai nos ensinando o que começar a fazer uma minha pesquisa e o que dia para a lei está aqui. É motivo de acertar depois que nós constatamos que há uma irregularidade de parte do fenômeno de motocicleta. E quando a gente se alentou, nós decidimos que a nossa curva de traga todos os assuntos e a reação. A nossa comissão de fevereiro, nós começamos a ver o corpo policial junto com o corpo do local, o corpo é branco. E nós fazemos uma investigação mais profunda. Nós convivemos a ver a forma que a gente não está na fábrica. A base desse projeto, nós chegamos à nossa culminação. Então, no momento em que a gente se alentou, nós começamos a começar com uma cidade. Então, quando a gente se alentou uma cidade, nós começamos uma chamada, nós começamos a sair. Então, nós começamos a fazer o corpo policial junto com o corpo. Nós começamos a fazer o corpo policial junto com o corpo. Então, nós começamos a fazer o corpo policial junto com o corpo. Nós começamos a fazer o corpo policial junto com o corpo policial junto com o corpo policial junto com o corpo. Então, nós começamos a fazer o corpo policial junto com 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 o corpo policial. Então, o corpo policial junto com 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 o corpo polic Ele não tem o poder de curvax. Nós estamos bem com os veículos aqui na guarda de polícia no Rio Canário para não conseguirmos controlar o número que está bom. Então, funcionário policial Sr. Anches está dando nos detalhes o que é que tem que controlar com e contra o que está trabalhando. Nós estamos constatando que tem uma moto de motocicleta com o número de chassis e o número de motocicletas. Nós estamos restrindo. Nós estamos falsificando a mesa ou o treino ou a compra de cinco ou o número de chassis, etc. Nós estamos para o nosso processo de curvação de motocicletas. Nós estamos restrindo. Nós estamos em casa para controlar isso aqui. Se a fecha de curvação está no momento, nós estamos em casa de curvação de frente. Então, nós estamos reemplazando o número de chassis com 20 plantas. Um plato de alumínio com o mesmo número de chassis com o motocicleta. Nós estamos em casa de um plato. O plato é o nosso pequeno. Ele chega em um motocicleta, na parte direita do motocicleta. O motocicleta que a vida é subida com o plato. Mas todos os caros estão comprando, por isso não tem problema. Os caros estão sem problemas. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, etc. E aí, vamos lá, vamos lá. pega a placa de motocicleta e põe o seio, digo bem, a placa de placa. 12 de juli chega, tem persoas que não haviam esse controle aqui, tem um bem-côr, tem um desperfeito, o que passa? Não tem de olho cabeça, e se ele for de 6 de februari, não se comece que o projeto aqui, e não se põe um deadline 12 de juli. Porque se não tem um motocicleta e não sabe bom com as coisas e não tá bom, e não tem de olho depois de 12 de juli, não se põe um. O que é isso que você vê aqui, senhor Anches, que a maioria tem um bom conceito? Segundo a nossa mira, tem um motocicleta e não se põe um problema com as coisas, e tem um bom problema, e não se põe um problema com as coisas e não se põe um problema com as coisas e não se põe um problema. 12 de juli, nós não se põe um dinheiro e para cá, então eles não estão de olho, e vão confiscar. E se a man, põe um pouco de coisa na hora, então eles não tem problema? Sim, põe um pouco de coisa na hora, bem-côr, 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 bem-côr em escar, se você tem um motocicleta, bem-côr, tem um pouco tempo, tá correndo cor sozou, e nunca, e não passa aqui no local, porque só tem roupa e de nazinha, bem-côr, 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 Nós temos uma linha que nós falamos se botar um motocicleto com o treino corso desde o começo de janeuário de 2009 e isso já se está falsificado, zelhado, ingeslado, e o motocicleto não está acontecendo. Se está bom, não está treinando o treino corso. Não há diferença entre motocicletas, prontos, bromares, não está treinando o treino, mas não há diferença. Nós estamos conversando com o senhor Reli e Ignacio, quem está fazendo a nós? Explica-nos o que é diferente entre motocicletas, um bromares ou um prontos, entre nós não há exatamente o que é 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 um prontos que tem dois tipos, se não explica mais uma frase, tem dois tipos. Podemos ter um motocicleto e um brownfeet ou um bromares. Esse é o que é especifico, mas nós temos um número que tem. Podemos ter um número de MF, que é um motocicleto com um motor mais grande que 50 cc, que é capacidade de motor. Ou podemos ter um brownfeet com um motor de 50 baibou, que é um BF. Mas isso, simplesmente, não tem uma chamada de bromares, 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 mas tem um mal papel que tem dentro da nossa cultura. O que é que é diferente entre uma estrutura de veículo e um plato de número? Sim, em princípio, podemos ter uma grandeza de motor e também um plato de número, que não é especificado para que podemos ter um número de 2. O que é que é um motocicleto com um Raveway especial, ou um brownfeet com um BF? O nosso papel de scooter também, é que tem uma categoria que está bem controlada? Bom, o scooter também é praticamente a mesma coisa. Quando temos um scooter com um motor pequeno, ou um BF, quando temos um scooter com um motor MF com um motor mais grande. Simplesmente, esse é o mesmo modelo de carreira, mas também tem um tipo de motor que você usa. Em todos os casos, nós provamos que temos um motor que tem dois mil aqui. Então tem um motor que tem um controle? Eu quero que se não tem um seguro de uma carreira, que tem um número de chassis, que tem um número de agência que está muito duro de uma nota de agência, então eu vou aconselhar para que o policial tenha um número de uma fábrica original. Então, como você percebe o controle que está tomando lugar aqui na polícia? Sinceramente, eu quero portar meu. Portar meu, a estrutura, em Holanda tem uma estrutura um pouco mais melhor, mas eu vou aconselhar para que eu quero que o motor que está bem controlado. Que bom mensagem está para nós que está bem controlado, que nós vamos ter o posto bom, mas nós vamos correr segura. Bom, isso está sempre me traz esse mensagem diante, porque nós vamos sempre nos corredores de broma ou motocicletas, então nós estamos mais vulneráveis no tráfico. Então, é uma precaução de quatro meses, que é responsável, que é bom e confortável no tráfico. Sr. Setny Doran está novas de onde é o veículo aqui. Então, está a sua apelação na sua colega, para melhorar o controle. Não é nada de perder. A maneira que eu quero comandar Lila, eu vou passar um comunicado, para que você tenha broma ou motocicletas, para que você tenha dois, para que você tenha três e quatro, para que você tenha pedido a polícia de Rio Canario, para que você tenha double-cheque todas as informações sobre o veículo. O que você quer me demanda, o número de motores e o número de chachis. Certo, é uma hora que eu vou chegar no local. Eu não tive nenhum problema, mas você não tem um problema. O que você está falando com o processo? Ok, eu disse que é bom. Eu vou chegar, eu vou pegar um papel e a minha chachis, e depois eu vou pegar o meu card com a stampa, e depois eu vou fazer o meu card. Eu vou fazer dois anos, eu vou fazer o seu card no ano. Se vou fazer o meu card na casa, eu vou fazer o seu card, e este é o seu card. Então, eu vou fazer o seu card. Por isso, o ponto de ataca é que você não tem o controle agora, mas você não tem o controle? Correto, sim. Mas você não tem o controle, mas você não tem o controle. Quando você chega no local, você não tem o controle para ver se o custo é bom. Se o custo é bom, se o custo é tarde, é o processo. Você recomendou outro colega que tem um veículo que tem o controle de controle? Sim, eu quero que o controle seja bom para o custo. Se você quiser que o custo é tudo bem, é o controle que você está a ser bom. Se você quiser, se você quiser que o custo é bom, é mais fácil, se você quiser que o custo é tranquilo. O Ministério do Trafico, Transporte e Planificação Urbana Apresentado VVRPI está informando